Muito bem, bom dia a todos Hoje 10 de fevereiro de 2021 Uma quarta-feira, meio de semana O dólar está querendo abrir para baixo aqui nos 5,377 Vamos aguardar para ver se ele vai continuar caindo O que vai haver aí, tá bom? Se tiver alguma oportunidade aí eu volto aqui para mostrar Bom, iniciando aí com uma vela muito estranha, né? Muito rápida, de aproximadamente até agora 20 pontos, arredondando aí 19,5, 20 pontos de dólar Bem complicadinho fazer alguma coisa agora, né? Também não tem o que fazer Logo que tiver eu vou mostrar, mas olha só essa vela, impressionante, né? Impressionante, 19,5 Bem grande, né? Vamos lá, vamos seguindo aí Muito bem, pessoal Primeira ordem do dia colocada Vamos aguardar para ver o resultado Muito bem, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto